Muitas e muitas vezes eu rezo a Deus que permitam que aqueles que podem ajudar o povo diminuam sua vaidade pessoal, diminuam o seu desejo de se distanciar mais da maioria do povo. Nós, nem São Vitório, todos nós, talvez, com pouquíssimas ou nenhuma exceção, nós temos as melhores condições de vida em relação ao povo e a nós cabe atuar, cada um com a sua função. E nesse momento que o Brasil vive em particular, colocar as vaidades pessoais de cada um, a começar do governador, de lado, para colocar acima da nossa vaidade o desejo da maioria do povo de viver melhor, de ter um emprego, de ter uma escola boa para sua filha. Se eu desejo algo como governador e atuo para isso, e talvez Deus tenha me permitido chegar até aqui, é para com as minhas ações fazer com que a maioria do povo, a grande maioria do povo, tenha oportunidades e acesso ao que é básico na nossa existência. Obrigado.